Bom dia, prezado senador Sérgio Souza, que é presidente da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, prezado senador Blário Maggi, ex-governador do querido Estado do Mato Grosso, senhoras e senhores. A exposição do senador Sérgio Souza já evidencia o êxito que foi a Copa das Confederações. O Brasil organizou, com sucesso, um dos mais esperados eventos esportivos do planeta e o fez, ao mesmo tempo enfrentando o desafio de grandes manifestações de rua que ocorreram nas capitais, nas metrópoles do Brasil e alcançaram com muita força as seis cidades, sede da Copa das Confederações. Eu digo que não fui surpreendido pelo êxito e pelo sucesso da Copa das Confederações. sempre julguei o Brasil capaz de realizar esse evento, bem como o de organizar o que se avizinha em 2014, que é a Copa do Mundo. Creio que, ao mesmo tempo em que se candidatou para acolher a Copa do Mundo de 2014, é também verdade que o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo, a 20ª Copa do Mundo. Não apenas o Brasil escolheu, mas o Brasil também foi escolhido, pelas condições que reúne para realizar um evento dessa natureza. As condições econômicas é hoje uma das maiores economias do planeta, uma das mais equilibradas e dinâmicas. O Brasil é também um destino que desperta curiosidade em todo o mundo, por suas virtudes, por suas qualidades civilizatórias. o mundo mergulhado na desconfiança e, por vezes, no ódio nacional, no ódio étnico, no ódio racial, olha para o Brasil como um país que é, ao mesmo tempo, ainda muito desequilibrado e muito desigual, mas um país que forjou-se como civilização, negando exatamente o ódio que marca o processo contemporâneo, inclusive em nações tidas como pretensamente civilizadas. O mundo tem curiosidade de conhecer um país que marcou a sua formação pela miscigenação, não apenas do sangue, mas da cultura e dos valores, e que tem orgulho da sua trajetória e da sua formação. Mas a Copa do Mundo no Brasil talvez tenha como traço mais singular o fato de poder ser realizada no país que ajudou a dar ao futebol a presença no mundo como o mais universal dos esportes. Talvez o futebol estivesse destinado, como outros esportes de origem anglo-saxônica, a ser um esporte praticado em alguns países, ter a sua popularidade em alguns países, mas sem a marca universal que tem hoje. Há um sem número de esportes que são populares em poucos países. países. O futebol é o único, universal, popular em todos os continentes, cujos ídolos, cujos jogadores mais conhecidos são queridos e admirados em todo o mundo. E é provável que o futebol deva ao Brasil uma contribuição importante para torná-lo tão universal e tão popular. Nenhum país ofereceu a esse esporte e às suas competições o número de ídolos que o Brasil ofereceu. E por que também no Brasil ele tornou-se rapidamente muito popular? porque, além de um esporte, o futebol foi e, de certa forma, continua sendo no Brasil, uma plataforma de promoção social. Em uma sociedade marcada no começo do século passado pela exclusão, principalmente dos jovens jovens pobres e negros, o futebol foi uma plataforma que permitiu a essa parcela da nossa juventude o reconhecimento e a admiração da sociedade. Os primeiros jovens negros, os primeiros jovens pobres, que receberam o carinho, a admiração e o reconhecimento do país, obtiveram esse status pelo futebol. Foram os ídolos das nossas primeiras seleções, da nossa primeira Copa do Mundo, em 30, no Uruguai, dos grandes clubes de massa do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. O futebol foi palco dessa disputa, do preconceito, quando clubes como o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, foram afastados da liga profissional por aceitarem jogadores negros no time. Quando clubes como o Palestra Itália, ou hoje Palmeiras de São Paulo, também era alvo de preconceitos, por acolher os imigrantes, os italianos pobres que chegavam à cidade de São Paulo. E o futebol foi essa plataforma onde os excluídos, por todas as razões, foram acolhidos e tiveram seu espaço. E acho que isso tornou, além de um esporte muito popular, um fenômeno social que deu à população brasileira a ideia de uma sociedade mais democrática e mais justa. O mundo, portanto, espera que a Copa de 2014 seja a Copa desse país, do país que acolheu, dessa forma, o futebol. O futebol e a Copa do Mundo vão muito além do seu significado estritamente esportivo. A Copa é hoje também uma grande oportunidade de negócio para o país sede. Uma empresa de consultoria norte-americana, a Ernest Yang, publicou um trabalho em cooperação com a Fundação Getúlio Vargas, no Brasil, analisando os impactos socioeconômicos da Copa do Mundo de 2014. E revela, nesse estudo, que a Copa do Mundo de 2014 tem potencial de geração de 3,6 milhões de empregos no Brasil. Ou seja, a Copa do Mundo pode gerar mais do que um Uruguai de empregos no Brasil. Claro que pela dimensão da nossa economia, pelo tamanho da nossa população, mas nós podemos ter 3,6 milhões de empregos gerados a partir do impacto e da presença da Copa do Mundo no Brasil. Segundo esse mesmo estudo, para cada um real investido pelo setor público, a Copa do Mundo gera 3,4 reais de investimentos do setor privado, dinamizando toda a cadeia envolvida na preparação da Copa do Mundo, que vão das obras de infraestrutura aos estádios, as obras de mobilidade urbana, o turismo, a ampliação da rede hoteleira no país, Apenas uma cadeia, uma rede francesa, previa, no ano passado, investimentos da ordem de 2,5 bilhões de reais em novas plantas. O BNDES, que colocou em uma linha de financiamento quase um bilhão de reais, já esgotou completamente o número de projetos para ampliação da rede hoteleira. O impacto sobre o turismo, não apenas nas grandes metrópoles do sudeste do Rio de Janeiro e São Paulo, mas nas demais cidades-sede, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Cuiabá, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza e Manaus, todas elas já impactadas pela presença da Copa do Mundo de 2014 na vida do Estado e na vida da cidade. A modernização da infraestrutura esportiva, dos estádios, já aponta os seus resultados e eles já são visíveis, inclusive pelo aumento do público e da renda nos jogos nessas arenas. Aqui mesmo, em Brasília, que era uma das apontadas como os futuros elefantes brancos da Copa, um dos jornais da cidade já indica que o elefante branco, na verdade, é um elefante de ouro, porque permite à cidade não apenas a realização de jogos de futebol, mas também de outros grandes eventos, espetáculos, que não seriam possíveis em Brasília sem a presença desse estádio. No Rio Grande do Norte, onde a imprensa, ou uma parte da imprensa desinformada do Sul e do Sudeste, que conhece mais Miami do que o Nordeste do Brasil, alguns jornalistas, inclusive os que criticam, chamam de elefante branco a arena do Rio Grande do Norte, sem nunca ter ido ao Rio Grande do Norte. O espaço interno da arena das dunas está sendo negociado pelo melhor preço de Natal, porque uma parte da arquibancada será desativada e convertida em espaço comercial depois da Copa do Mundo. Ou seja, o estádio terá redução do número de assentos. E esse espaço será convertido em espaço comercial, que já está sendo negociado pelo melhor preço da cidade. Ou seja, toda loja, todo banco, academia, quer ter um espaço dentro do estádio, como tem em qualquer estádio. Em São Paulo mesmo, o Morumbi, que não é um estádio da Copa, é o estádio do São Paulo Futebol Clube, o espaço interno dá ao clube proprietário uma grande renda anual, porque o setor de serviços quer ter um espaço dentro do estádio. A mesma coisa vai acontecer com o estádio do Palmeiras, a mesma coisa, naturalmente, vai acontecer com o do Corinthians, porque não é apenas nos estádios da Copa. Então, eu vejo que a Copa do Mundo, para o Brasil, além da oportunidade de modernização da nossa infraestrutura esportiva, que deve ser acompanhada da modernização da gestão dos nossos clubes, da valorização das marcas, dos nossos clubes, das nossas competições, é também uma oportunidade para o desenvolvimento do país. Ou seja, que nós consigamos agregar ao crescimento da economia brasileira, como prevê estudos realizados pelo setor privado, 0,4% ao ano, pelo menos até o ano de 2019. Mas mesmo o empreendimento dessa natureza não deixa de estar submetido ao crivo e a críticas das mais diversas origens. Alguns criticam porque não gostam de futebol. Outros criticam porque têm uma avaliação muito pessimista sobre a capacidade do país. Outros criticam porque talvez discordem por razões que não cabe aqui discutir dos organizadores. E outros criticam porque, de fato, o país não consegue realizar uma obra, um empreendimento dessa magnitude, livre completamente das mazelas que acompanham e que integram a vida nacional. E que nós também não vamos negar e nem esconder. Pelo contrário, a Copa do Mundo é, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade para o exercício das nossas virtudes, das nossas capacidades, das nossas potencialidades, da nossa inteligência, mas é, ao mesmo tempo, também uma grande oportunidade para a superação das nossas mazelas, das nossas deformidades e das nossas limitações. Os grandes desafios têm esse condão, ou seja, de se apresentar para quem o enfrenta, como a possibilidade de se superar nas qualidades e nas virtudes e a possibilidade também de superar as suas deficiências. E nós temos consciência disso. E as críticas, naturalmente, também se baseiam nas nossas ineficiências, nas nossas dificuldades. E, ao analisá-las, é mais do que necessário, possível, separá-las, porque nem sempre elas vêm acompanhadas da definição e da correção. Os custos da Copa. Quais são os custos da Copa? A maior parte dos custos está relacionada com obras de infraestrutura urbana. Ou seja, custos que seriam realizados com Copa do Mundo ou sem Copa do Mundo. A modernização da infraestrutura aeroportuária ocorreria no país com Copa ou sem Copa. As obras viárias para facilitar e beneficiar o trânsito das nossas metrópoles, de todas e daquelas onde a Copa do Mundo será realizada, também ocorreriam com Copa ou sem Copa. Nós teríamos metrô, VLT, BRT, alargamento de avenidas, obras de acesso aos aeroportos, com Copa do Mundo ou sem Copa do Mundo. Então, não há como definir esses gastos como gastos da Copa. Eles estão na matriz de responsabilidade com um objetivo muito generoso, que é o de antecipar a realização dessas obras para alcançar a Copa do Mundo, mas, principalmente, para beneficiar a população ou as populações das cidades-sede da Copa. E aquelas obras que não estiverem prontas para a Copa do Mundo de 2014 serão simplesmente retiradas da matriz de responsabilidade, embora tenham prosseguimento na sua execução e serão entregues da mesma forma. As obras dos estádios, que são obras privadas, em alguns casos, como é o caso do Estádio do Corinthians, do Estádio Atlético Paranaense, do Estádio Internacional de Porto Alegre, Essas são obras privadas, que recebem empréstimos do BNDES até a quantia de 400 milhões de reais, mas nem o Inter, nem o Atlético recorreram ao total do empréstimo, pouco mais ou pouco menos da metade disponibilizada pelo BNDES, empréstimos oferecidos mediante as garantias que o banco exige dos tomadores em geral. Há também uma parte de renúncia fiscal, renúncia tributária do governo federal, calculada segundo critérios submetidos ao Ministério da Fazenda e à Receita, que são calculados pelo Ministério do Esporte, e, em alguns casos, renúncias tributárias locais, dos municípios ou dos estados. Não há dinheiro do orçamento federal para a construção dos estádios. Há recursos indiretos, como o da renúncia tributária, renúncia que o governo resolve aplicar, levando em conta o interesse público, geração de empregos, geração de renda, geração de tributos, novos a partir do dinamismo da economia, e o governo, o poder público, pratica a renúncia fiscal para o papel impresso, para os jornais diários, a partir da ideia de que isso democratiza o acesso à informação. O governo pratica a renúncia tributária para a indústria automobilística, num volume muitas vezes maior do que o que pratica para a construção de estádios, na ideia ou na crença de que isso assegura empregos no setor metalúrgico, mantém o dinamismo da indústria automobilística, evita a importação de automóveis para o mercado brasileiro de outros países, e assim por diante. Essa tem sido a base da prática da renúncia tributária, ou seja, a proteção de alguma forma de interesse público e de interesse nacional. E é o que acontece no caso dos estádios. O custo dos estádios, embora o cálculo não seja realizado pelo governo federal, o governo federal não construiu e nem constrói estádios, os estádios ou são privados ou são dos governos estaduais, mas eu posso dizer, aqui citando alguns casos, vejamos o caso do estádio do Corinthians, que é um estádio privado, lá na Itaquera, em São Paulo. Esse estádio foi projetado para ser o estádio do Corinthians para as competições das quais participaria o Corinthians. Não foi projetado para o estádio da Copa do Mundo. Esse estádio tinha um custo inicial previsto em torno de 400 milhões de reais. Quando o estádio foi transformado em estádio para a abertura da Copa do Mundo, com o número de assentos previstos para a abertura da Copa, com a infraestrutura para receber chefes de Estado, jornalistas de todo o mundo, é claro que ele praticamente dobrou de tamanho. Recebeu só em número de assentos mais 20 mil novos assentos, ou seja, praticamente um novo estádio. A área destinada à recepção de chefes de Estado, de turistas, jornalistas, presenças previstas para a abertura da Copa do Mundo, naturalmente, que isso aumentou em muito a dimensão do estádio. E, quando foi incorporado o custo dessa ampliação, o estádio praticamente dobrou de preço. E é isso que pode ser visto e acompanhado, porque esses dados estão disponíveis. Em outros estádios, as licitações foram realizadas em etapas. Primeiro, a licitação do interior do estádio, ou seja, da sua estrutura interna e da arquibancada. Depois, a licitação da cobertura. Depois, a licitação do entorno. E, quando todas essas obras foram somadas, a ideia que se tinha era de uma multiplicação dos custos, quando, na verdade, esses custos todos estavam previstos, mas não estavam adicionados. Os custos dessas obras são acompanhados por um ministro do Tribunal de Contas, que cuida especialmente disso, que é o ministro Valmir Campelo, que tem uma equipe que cuida exclusivamente de Copa do Mundo, que acompanha em todo o país a evolução desses custos, e, principalmente, o dinheiro público relacionado com essas obras, não apenas dos estádios, que é o caso do dinheiro do BNDES, mas também das obras de mobilidade urbana. A CGU acompanha rigorosamente essas obras. O Ministério Público Federal tem uma equipe voltada exclusivamente também para o acompanhamento dessas obras. Os tribunais de contas dos estados das cidades-sede também acompanham, todos eles, sem exceção, acompanham. E os tribunais de contas municipais também acompanham, onde há tribunais de contas municipais, há em São Paulo, no Rio de Janeiro, também acompanham. Portanto, a fiscalização das obras é exercida por múltiplos órgãos de controle, da União, dos estados, dos municípios, cada um exercendo o seu papel, cada um cumprindo naturalmente a sua missão. E o governo federal julga que é importante a máxima transparência na condução da preparação da Copa do Mundo e tem a orientação de facilitar e de oferecer todas as possibilidades de fiscalização, de controle e de acompanhamento dos gastos da Copa do Mundo. E julgamos isso importante, para que a população possa conhecer, acompanhar e ter a ideia exata dos impactos socioeconômicos da Copa do Mundo na vida do país. A Copa de 2014 já tem seis estádios prontos, outros seis estão em curso, com a construção já avançada. A nossa previsão é que sejam entregues até dezembro de 2013, para que tenhamos tempo para a realização dos eventos-teste, que são eventos necessários para que, quando os jogos vierem a acontecer, nós tenhamos todas as fases operacionais dos estádios testadas e provadas. O governo preparou os investimentos na área de segurança. Nós tivemos essa Copa das Confederações, realizada em meio a grandes manifestações no Brasil, com o deslocamento dessas seleções, da seleção brasileira, que jogou em vários estádios, da seleção da Espanha, da seleção da Itália, da seleção do Taiti, da seleção do México, da seleção da Nigéria, todas as seleções se deslocando de um estado para outro, saindo de aeroporto, indo para o hotel, do hotel para o estádio, do estádio para o hotel, do hotel para o aeroporto, sem que tenhamos registrado nenhum incidente que tenha impedido a realização de um jogo da Copa das Confederações. As manifestações aconteceram, os jogos aconteceram, os estádios foram submetidos a esse teste, o setor aeroportuário, da mesma forma, o setor hoteleiro, o setor de segurança. Então, o que nos cabe, naturalmente, aperfeiçoar esse esforço para a Copa do Mundo de 2014, ou seja, fazer com que não apenas os estádios funcionem, os aeroportos, a segurança pública, que é um grande desafio, porque aí nós teremos 3 milhões de turistas brasileiros circulando pelo país, 600 mil turistas estrangeiros visitando o Brasil durante esse período. Então, é um grande desafio. É um grande desafio, porque o mundo nos observa não apenas com uma expectativa lúdica, ou seja, o Brasil é capaz de fazer uma bela Copa, teremos belos espetáculos. Essa, naturalmente, é uma das expectativas. Mas, para um país que tem ambições econômicas, de crescimento, de desenvolvimento, de atrair investimentos, a Copa do Mundo é também observada a partir desse ponto de vista, dessa plataforma de observação. Ou seja, o Brasil é capaz de realizar bem a Copa do Mundo, de organizá-la de acordo com a expectativa do próprio país e com a expectativa do mundo, daí que é uma responsabilidade que ultrapassa apenas o objetivo esportivo. É um desafio para o Ministério do Esporte, mas é um desafio na área de telecomunicações. É importante registrar que não houve um único problema na transmissão desses jogos que foram para o mundo inteiro, com um grande nível de audiência. Não houve um registro de uma faia de equipamentos ou da área de telecomunicações do país. Segurança pública, da mesma forma. Mobilidade. Então, o Brasil tem essa responsabilidade. E acho que o Senado Federal partilha essa responsabilidade ao constituir essa comissão e ao realizar audiências como a de hoje. Agradeço mais uma vez, senador Sérgio Souza, pelo convite e me coloco à disposição das senhoras senadoras e dos senhores senadores. Muito obrigado.